Bom dia, comunidade! Na farachá dessa semana, a Torá fala para nós sobre uma mitzvah muito importante. Virrit kadis tem, virritem ketoshim. A mitzvah é a gente santificar o nome de Deus. Muitas vezes, santificar o nome de Deus significa, inclusive, ter que entregar a vida. Quantas vezes nós passamos por isso, infelizmente? Passamos por holocausto? Passamos por inquisição? Passamos por tudo que nós passamos na terra de Israel? Cada soldado que Deus o livre que vai embora por causa que ele está defendendo a terra de Israel, por causa que ele está defendendo o povo de Israel, isso aqui é a mitzvah de santificar o nome de Deus, mesmo que às vezes isso tenha que custar a própria vida da pessoa. Dizem os sábios que hoje, no mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo mais esclarecido, uma segunda guerra mundial não vai ter mais. Um holocausto não vai ter mais. Como é que eu santifico o nome de Deus? Dizem os sábios para nós, santificam os nomes de Deus, vivendo, não morrendo por ele, mas vivendo por ele. Nós sabemos que entregar uma alma, entregar uma vida, alma em hebraico, néfes, néfes tem uma segunda tradução, é a vontade. Quando a gente entrega a nossa vontade para Deus, ou seja, eu estou com uma vontade muito grande de fazer uma coisa que Deus não quer que eu faça. ou eu estou com uma vontade muito grande de não fazer uma coisa que Deus quer que eu faça, eu estou com preguiça, eu estou ocupado, e eu domino essa vontade, e eu me dobro e faço a vontade de Deus, isso aqui é santificar o nome de Deus. Dobrar minha vontade como se somente Deus existisse aqui. Eu não existo e não existe Deus. Eu estou querendo fazer uma coisa, Deus não quer que eu faça essa coisa, embora eu estou com muita vontade, não, 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 não vou fazer porque Deus não quer que eu faça. Isso aqui eu tenho um valor de santificar o nome de Deus, de fazer a mitzvah de Kiddush Hashem, de morrer pelo nome de Deus, hoje nós vamos viver pelo nome de Deus, baixar nossa vontade, baixar nossa, baixar muito perante Deus, respeitar o que Ele quer da gente, que a gente faça, que a gente não faça, e dessa maneira, preparar o mundo para um mundo muito melhor. Nós sabemos que tem mitzvah do homem com seu semelhante. Quem dera que o mundo cumprisse com as mitzvah do homem com seu semelhante, que quando a gente fala do homem com seu semelhante, qualquer ser humano deveria estar fazendo isso aqui. Como eu falei uma vez, se o Brasil, se o nosso Brasil verde e amarelo, cumprisse apenas dois dos dez mandamentos, não precisa cumprir mais nada da Torá, só dois dos dez mandamentos, o não matarás e o não roubarás, que paraíso que seria esse nosso país, que é abençoado com todas as bênçãos naturais, todos não temos aqui nenhum cataclíaco, temos tudo que plantamos aqui brota, temos ferro, temos mineiros, temos tudo, mas nós vivemos uma verdadeira tensão de vida, porque o não matarás e o não roubarás não é respeitado. Com certeza, se nós baixarmos a cabeça para Deus, nós vamos ser os primeiros beneficiados. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós e somente boas notícias, se Deus quiser.